A dupla, acusada de dois latrocínios, um no Jardim das Américas em Curitiba e o outro na cidade de Matinhos no litoral, foi presa na tarde desta terça-feira na capital do estado. Leonardo Moreira, de 18 anos, e Cleverson Ferreira de Oliveira, de 21, foram presos após uma investigação da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba. No dia 10 de fevereiro, por volta de 21 horas, dois indivíduos foram à residência no Cajuru, praticaram um roubo. Nesse roubo, eles feriram gravemente o seu Lindomar, que é o dono da residência. Ele foi socorrido, não resistiu, entrou em óbito e feriram com gravidade também um filho de 14 anos, o seu Lindomar. Ele se salvou e tal, e eles fugiram. No dia 11, veja bem, menos de 24 horas depois, esses mesmos indivíduos, em tese são eles, sim, foram praticar um roubo com uma panificadora em Matinhos. E no roubo com uma panificadora, eles ficaram brabo com o dono do panificador, porque tinha pouco dinheiro e acabaram assassinando ele. No dia do crime, a polícia apreendeu a arma usada para matar o comerciante na cidade de Matinhos. Um revólver calibre .38. E segundo o delegado, doutor Rubens Recalcate, da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, o trabalho da criminalística foi muito importante para solucionar este caso. Importante o trabalho deles, porque foi apreendido um revólver calibre .38, lá no litoral, e que foi feito um confronto balístico, um processo arrecadado numa vítima aqui de Curitiba, e que deu positivo. Então, positivou que eles assassinaram o panificador no litoral e assassinaram o dono da residência aqui. A comprovação só foi possível devido à identificação da arma usada no crime. O que podemos dizer é que a mesma arma utilizada em um crime foi usada também em um outro crime. Toda arma tem a sua identidade, que são dados técnicos lá, que o perito explicou por aí, e que todos nós sabemos, vocês que vão dar imprensa, acompanham e sabem que cada arma tem a sua identidade própria. Então, não há como se confundir. É um DNA, como se diz a arma. A polícia tem outros dados, outras provas de que eles participaram, que não convém a mim informar aqui nesse momento, que não é importante. Não é importante que se divulgue, não. Os dois jovens não quiseram gravar entrevistas e permanecem recolhidos na DFR, a Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, à disposição da Justiça.